projeto, dizer, presidente, senhoras e senhores deputados, que hoje nós tivemos uma outra assembleia dos profissionais de educação, dos professores e funcionários das escolas públicas e houve a manutenção da greve. Nós estamos completando, deputado André Celiano, que preside da sessão, quatro meses, quatro meses de paralisação nas escolas públicas. Não é possível que esse governo continue com essa falta de sensibilidade, porque o debate está congelado, está encerrado, o governo não recebe mais, não está mais discutindo. Tivemos uma reunião tensa aqui na Assembleia Legislativa, o governo condiciona o fim da greve para continuar negociando. Não me parece ser uma das posições mais maduras e mais conscientes, porque evidente que isso leva a um processo, inclusive, de radicalização do movimento, quando o governo encerra, de um lado, o debate sobre uma pauta que tem avanços. Aliás, diga-se passagem, parte considerável dos avanços conquistada graças à ação dos alunos, que ocuparam mais de 70 escolas. Sabemos que a eleição direta para diretor de escola sempre esteve na pauta e a gente nunca conseguiu avançar. Avançamos esse ano muito e muito graças à ação dessa juventude que ressignificou o papel da escola pública no Rio de Janeiro. É uma luta intensa, política intensa. Agora, não é possível que o governo não abra negociação, inclusive, em pontos, deputado André Ciliano, que são relativamente simples. Nós aprovamos aqui as 30 horas. O governo tem que sancionar. Está aprovado, sanciona as 30 horas. Mais do que isso, o enquadramento e um terço já foram apalavrados. O governo tem apenas que publicar. Isso está garantido na palavra. Se publicar, facilita a negociação, facilita o entendimento. É claro que é muito difícil para o conjunto de educadores imaginar que não vai ter nenhum acendo econômico, nem a longo prazo, porque as perdas salariais, desde o início do governo Cabral, são enormes, são gigantescas. O governo não quer nem conversar sobre isso. A gente reconhece a crise. A gente sabe que tem a crise. Mas se a crise não retira dinheiro de quem sempre ganhou dinheiro na crise, é difícil convencer o professor do contrário. E aí o governo não negocia, não abre, não escuta e não faz aquilo que, inclusive, estava apalavrado, que é publicar um terço enquadramento, sancionar as 30 horas. Qual é a dificuldade de fazer isso? Qual é a dificuldade de receber? Não dá para o governo dizer só conversa e sair da greve. Isso não ajuda em ser irresponsável. Aliás, dizer que o professor não está preocupado com os alunos, ninguém mais se preocupa com os alunos que os próprios professores que no dia a dia conhecem aquela realidade. Quem não se preocupa com o aluno é quem governa o Rio de Janeiro. Esses professores que estão lutando por uma escola pública melhor são os mais preocupados com a qualidade de ensino e, fundamentalmente, com a vida desses alunos. Enfim, todo o meu apoio a professores e funcionários da rede pública e que o governo possa reabrir as negociações de onde parou, até porque hoje o CEP tem contra-proposta no que diz respeito, inclusive, ao valor da alimentação, que é de R$ 160. Ele poderia ser incorporado, isso já é pago. É só ser incorporado, não traz gasto maior. Então, não é possível. Bom senso, em nome da educação pública e em respeito aos educadores, que o governo reabra a negociação.